aqui na cidade de patrocínio. E nós planejamos essa operação justamente para poder presentear a população, não só de patrocínio, mas de todos os 10 municípios que são de responsabilidade do quadragé 6 Batalhão, com a potencialização das ações preventivas da Polícia Militar. Agora nós estamos aqui em patrocínio, com apoio aéreo para o desencadeamento da operação, justamente para potencializar o nosso trabalho preventivo para o bem cumprimento da nossa missão, que é de promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas e contribuindo para um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. A operação inicia-se hoje, dia 12, e encerra-se no dia 25 em todos os municípios. Hoje, na parte da manhã, nós fizemos o lançamento dessa operação com apoio aéreo em Serra do Salitre, em Guimarães e em Cruzeiro da Fortaleza, agora na parte da tarde aqui em patrocínio. E durante esse período da operação, até o dia 25, nós vamos ter um outro dia em que a aeronave vai nos apoiar nos outros municípios de responsabilidade do Quadragesto 6 Batalhão. E quantas viaturas serão utilizadas nesta operação? Nós estamos utilizando todo o efetivo do Quadragesto 6 Batalhão e todas as viaturas disponíveis, de forma realmente a potencializar, ter mais policiamento nas ruas, para as nossas ações preventivas serem efetivas. Não só quem patrocina, mas nos 10 municípios, durante esses 15 dias. E qual o foco? A ação tem um foco, evidentemente, preventivo. Nós buscamos potencializar as nossas ações preventivas para gerar maior sensação de segurança às pessoas dos nossos municípios. Vistas aqui no município, que mais chamam a atenção da Polícia Militar? Olha, na verdade, o que nós acompanhamos, que nós sabemos que incomoda muitas pessoas, são os crimes de furto, tendo em vista que os crimes violentos, nós já conseguimos uma redução bastante significativa. Esperamos com essa operação reduzir um pouco mais ainda. Obviamente que os furtos, apesar de também estarmos conseguindo essa boa redução, nós sabemos que incomoda muitas pessoas, porque acaba mexendo na intimidade da pessoa, principalmente quando o furto é interior de residência. Então, a gente está com um foco muito grande para prevenir, para evitar, para diminuir os crimes de furto, os crimes de roubo, os crimes de homicídio e também aumentar os cumprimentos de mandato de busca e apreensão e de prisão para retirar de circulação os infratores da lei. Comandante, esse final de semana, duas... Com certeza, nós teremos as blitz, não com foco em apreender veículos por falta de licenciamento, mas sim com foco de apreender drogas, armas de fogo, de identificar infratores da lei que estejam circulando em nossa região, não só nas áreas urbanas, mas na área rural também. Obviamente, que se for encontrado algum veículo com licenciamento atrasado, ele será removido, as providências serão tomadas. Com relação ao... Sim, nós tivemos uma redução no ano passado, em relação ao ano anterior, bastante significativa, em torno de 40%. Esse ano, nós estamos conseguindo, em relação ao mesmo período do ano passado, também uma redução em torno de 45%, ainda maior do que a do ano passado. E esperamos que com essa operação a gente consiga manter essa redução grande, que com certeza vai gerar a maior sensação de segurança para o público da nossa área de atuação. A operação... A operação do quadragesto desse batalhão, em comemoração aos 14 anos de instalação da unidade aqui em patrocínio. Nós vamos aproveitar essa operação também para homenagear o nosso comandante, Coronel Wesley, que foi vítima de Covid, infelizmente. E, então, nesse momento, as nossas ações serão voltadas naquilo que ele acreditava, que era o trabalho preventivo, que nós também acreditamos, e que realmente é fazer esse esforço para a população, para presentear a população, e esperamos ter um mês mais seguro do que os outros meses que nós temos acompanhado e as nossas estatísticas. Então, realmente, era um projeto do Coronel Wesley ter a presença da aeronave, apoiando as nossas ações preventivas, pelo menos uma vez a cada dois meses, já que ela é responsável pelo patrulhamento no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. São muitas cidades para serem atendidas. E, obviamente, que seguindo o que ele entendia que era importante, a gente conseguiu esse apoio e vamos tentar seguir firme naquilo que ele acreditava. O novo comandante está assumindo o comando da região amanhã, o Coronel André Colli. Também um oficial muito dinâmico, muito proativo. Eu creio que, da mesma linha do Coronel Wesley, eu creio que não vai ter muita mudança em relação àquilo que ele acreditava que a gente deveria fazer para realmente potencializar as nossas ações preventivas. Como você falou de número, na verdade, o que nós tivemos foi a ausência de crimes. Nós não tivemos nenhuma prisão e esperamos, realmente, que o nosso trabalho, o senhor, ter sido feito e que a gente não precisa fazer nenhuma prisão, e sim evitar que os crimes ocorram. Será cumprido o mandato? Sim, durante a operação nós teremos mandatos de busca e apreensão a cumprir, mandato de prisão, várias ações a serem executadas. E aí